Esperança restar, eu vou acreditar Talvez seja a culpa minha Por dar o dia da proteção Minha vida está tão vazia Sem meu irmão Pare de falar besteiros, mãe Ruiu se foi Você tem que se controlar Ou vai perder nós Mas se você viu o mesmo monstro que ela Então pode estar certa Se você pode me ouvir De onde quer que esteja Estou indo te buscar Nem que eu tenha que atravessar Essas paredes pra te achar Esse monstro sem face Eu irei matar